Um abraço do Madraque Salve Salve, salve rapaziada Lembra do PJ na voz Sou novo, mais ou menos assim ó Eu lembrei lá nas antigas Quando você nem notava Me via de chinelo e paz amiga debochava Falava que esses menor Nunca ia ter nada Falava que esses menor Nunca ia ter nada Calma amor, que a vida vai dar mudada O melhor voltou, tá de trans ao fim Na quebrada, tocando terror E na garupa, mais gata Tocando terror E na garupa, mais gata Eu lembrei lá nas antigas Quando você nem notava Me via de chinelo e paz amiga debochava Falava que esses menor Nunca ia ter nada Falava que esses menor Nunca ia ter nada Eu foquei numa princesa Mas ela não deu atenção Forte, forte, princesinha Eu tô partindo pro baião Foi logo no Pantanal Que ela me avistou Eu cheguei de meia A meia